Olá pessoal, vim aqui mostrar para vocês que eu fiz uma muda da monstera e deu super certo. Eu não gravei o vídeo como que eu cortei, porque eu não sabia se ia dar certo ou não. Mas agora eu vim mostrar aqui que deu certo, ela enraizou. Essa monstera aqui, eu fiz uma mudinha dela. Ela estava nascendo a raiz igual está aqui, com a raiz e duas folhagens que ela estava. Aí eu peguei e cortei aqui embaixo, depois da raiz, e coloquei na água essa parte que eu cortei. Aí já nasceu raiz ali, essas duas raízes aqui. Essas aqui, essas duas raízes já nasceu. Está mais ou menos três semanas aqui na água. E já está enraizando mais ainda aqui, está nascendo mais raizinha. Então agora eu vou passar ela aqui para esse vaso, eu vou colocar terra e vou colocar minha mudinha aqui nesse vaso, porque eu quero enfeitar outra parte aqui da casa com essa planta. Aí eu vou agora passar para o vaso e mostro para vocês já já como que ficou. Esse outro vaso aqui dessa monstera, que é a que eu peguei a muda, eu estou querendo trocar também, colocar um vaso maior, porque ela já está se espalhando. Está cheio de raiz já aqui para fora, tive que dar uma enrolada nela que estava caindo assim para baixo. Então aqui o vaso já está furado. Esse paninho eu gosto de colocar no fundo do vaso para a terra não cair, não sair pelos buraquinhos ali. Então como esse pano, esse tecido, ele deteriora rápido, então ele pode ficar aqui no fundinho do vaso. Então eu vou colocar ele aqui no fundo. E agora eu vou colocar a terra e colocar a plantinha dentro da terra aqui. Então eu já plantei, agora eu preciso comprar um pratinho branco, porque esse cinto aqui não ficou legal. Aí vamos ver agora ela desenvolver. Então ele ficou aqui nesse cantinho da sala aqui, onde tem um aparador e outra plantinha. E do lado tem a minha espada de São Jorge. Então é isso, se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreva, e não esqueça de deixar o like. E até o próximo vídeo, tchau, tchau! Tchau!